E aí, mora inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar os módulos do Good Lock no Samsung A06, no Samsung S24 Plus e no Samsung Tab S10 FE. Mas antes, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, bora lá! Esse é o segundo vídeo da série atualizada do Good Lock. E dando continuação ao vídeo anterior, onde eu ensinei a instalar o Good Lock em três aparelhos completamente diferentes, um topo de linha, um super básico e um tablet, que possuem formas diferentes de instalar o Good Lock. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar os módulos, tá? Nos três aparelhos. E o Good Lock, para quem não sabe, é um aplicativo da Samsung, que só serve para a Samsung, porém não é para qualquer aparelho da Samsung. Você precisa verificar se o seu é compatível ou não. Lembrando que já tem uma playlist aqui no canal, chamada Good Lock barra Fine Lock, onde vocês vão encontrar vários vídeos falando sobre quase todos os módulos do Good Lock, pelo menos sobre todos os módulos de personalização. E esse aplicativo, ele possui módulos que te ajudam a personalizar e otimizar o seu Samsung. Então, se você tiver alguma dúvida, corre lá na playlist Good Lock barra Fine Lock, dá uma maratonada, que eu vou fazer uma playlist especial chamada Good Lock barra Fine Lock 2025. Fechou? Então, já está instalado, eu vou vir aqui, vou abrir, vou começar aqui no tablet, tá? No S10FE. E eu vou instalar com vocês o Theme Park, que eu acho que é o módulo mais completo. Então, eu vou vir aqui, ó, na setinha, vou clicar e ele já vai instalar. Instalou, tá vendo aqui, ó, deu completo. É só eu clicar aqui e ele vai abrir. Abriu, é só você vir aqui, criar novo e começar a usar o módulo. Nesse vídeo, eu não vou mostrar a vocês módulo por módulo, tá, gente? Só vou instalar esse aqui e deixar como exemplo, porém, vocês podem instalar todos eles da mesma forma. Nos próximos vídeos da playlist, eu vou desmembrando pra vocês, vou mostrando como mexer em cada módulo. Agora, nós vamos instalar no S24 Plus. Vou abrir aqui, ó, Good Lock. Eu vou instalar um módulo diferente só pra vocês terem certeza de que é igualzinho, tá? Alguns módulos aqui têm dependência, mas eu vou começar aqui, ó, pelo Lockstar, que não tem dependência. Vou vir aqui e vou baixar. Prontinho, instalou, clico nele e já tá pronto aqui pra usar. Agora, aqui no A06, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. É, quem já viu o vídeo anterior de como instalar o Good Lock, sabe que quando eu clico aqui em Good Lock, só aparecem dois módulos. Então, não posso instalar por aqui, eu preciso instalar através do Fine Lock, que eu já mostrei no outro vídeo como instalar o Fine Lock também, tá, gente? Vou instalar o HomeUp. Vou clicar nele e aí, ó, ele vai me mandar visitar a página inicial do Fine Lock, que é lá no APK Mirror. Vou clicar aqui e ele vai jogar aqui na página do Fine Lock. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui, ó, e pedir pra traduzir, tá, ó, já traduziu aqui pro português. E aí vocês podem ler tudo direitinho. Repara no detalhe, se vocês pedirem para traduzir, ele muda alguns nomes dos módulos. Por exemplo, mostrador de relógio, que seria o Clock Face, boa tentativa, início para cima. Então, traduziu, leu, pede pra voltar, ele vai voltar pro inglês e aí sim você vai encontrar o nome certinho dos aplicativos que você quer. Um outro detalhe, ele diz aqui em vermelho, ó, do not sign up for anything on APK Mirror website. Pra você não sign up, não se inscrever em nada, não assinar nada no APK Mirror, tá, foca apenas aqui nos módulos que pertencem ao Fine Lock. Então, vou pegar aqui, ó, Home Up, vou clicar nele, não quero traduzir, vou rolar a tela e ele vai dizer aqui, ó, que tem uma versão mais recente do que essa que tá pra instalar. Ah, então, vou continuar rolando aqui pra eu ver qual é a mais recente. A mais recente é essa daqui, de 30 de maio de 2025, que é 16.0.00.90, pra Android 15 pra cima, tá, pra quem tiver com atualização do Android 15 pra cima, ou seja, quem tiver com telefone atualizado, né, agora vai vir o 16. Então, o A06 já está com o Android 15, então eu vou instalar aqui a mais atualizada. Se o seu celular não tiver com o Android 15, você vai descendo aqui, ó, e vai procurando as versões mais antigas, tá, que não seja pra Android 15. Só você vir aqui no izinho que ele vai te dizer. E aí você vai precisar rolar aqui até achar uma que seja pro seu Android. Eu vou focar nessa aqui, que é a mais recente, vou clicar nela, vou descer, tem muitas propagandas, tá, gente, cuidado. E diz aqui que ainda tem mais uma recente abaixo. Jesus, essa daqui é qual? 16.0.00.90. Deixa eu confirmar aqui. É essa mesmo. Bom, é essa mais recente, vou vir aqui, e vou fazer Download APK. E aí, escolha um local pra você fazer o download, eu vou deixar onde eu já fiz o download do outro, vou vir aqui e vou baixar. Baixei, abri. Quer instalar? Instalar. Concluído, vou sair, vou entrar agora no Fine Lock, e ele já vai estar aqui instalado. Tá vendo, ó, os de cima estão instalados, Family, Model Family, Unit, e não instalados, ficam aqui embaixo pra você instalar. Nem todos são compatíveis, tá, mas fica aí a dica. Clico aqui em Home Up, e ele já vai abrir o Home Up, e aí, ó, Next, Try It, enfim, você vai ativar e vai usar. Então, esse foi mais um vídeo da série Good Lock 2025, espero que vocês tenham gostado, vou trazer vídeo falando sobre todos os módulos. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye, bye!